Um homem foi morto pela Brigada Militar em uma operação no Morro Santa Tereza, que fica na zona sul da capital. Ele levou um tiro, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. De acordo com a Brigada Militar, vários homens armados estavam no Beco Buraco Quente, nas proximidades da rua Dona Maria, quando perceberam a presença da polícia e fugiram. No entanto, um dos suspeitos teria apontado uma arma para os policiais. Diante da ameaça, um brigadiano atirou. O jovem, identificado como Wesley Rodrigo de Lima Silveira, de 22 anos, recebeu atendimento médico, mas morreu a caminho do hospital. Após a ocorrência, a Brigada Militar constatou que o jovem estava com uma arma falsa.